A CIDADE NO BRASIL 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 Ai! 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 Aquesta doeu! Ora, esta cadeia-no! Vamos lá fazer a merda! Não deu, vamos lá! Ora, despronto! Ora! Ora, vamos até quieto! Ora! Esta dedo! Esta dedo! Esta dedo! Esta dedo! Esta dedo! Não! Esta dedo! Não! Não! Esta dedo! Não! Não! Esta dedo! Ora, no vento! Ora, no vento! Pouca de jo! Pouca de jo! Epa, vai vocês no seu rosto! Pouca de jo! Mesmo isso se pica de jo! Ora, no vento! Pouca de jo! Ora! Pouca de jo! Pouca de jo! Pouca de jo! Ora! Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Aplausos